O que é o trabalho da Comissão da Verdade, da Memória e da Justiça? Hoje, nós temos o prazer de ter aqui o professor, ex-deputado constituinte, H.C. Almeida, escritor conhecido nacional e internacionalmente, que vai estar aqui conosco para prestar o seu depoimento para a nossa comissão. Então, é um prazer, desde já, ter a presença do professor Adacis. Hoje, seria, nesse curto espaço que a gente tem, já que a presença mais importante aqui na mesa, hoje, é do professor Adacis, resumir o currículo, a trajetória tão cheia de atividades, de escritos e de reflexões, como a do professor Adacis Almeida. Eu fiz uma pequena síntese aqui, que não faz jus à trajetória do convidado, mas que serve, pelo menos, para aqueles que nos escutam, que estão aqui no presente e que, certamente, vão tomar conhecimento desse depoimento através do registro, que fica para a história. Então, a gente vai fazer essa pequena síntese. O professor Adacis Almeida, natural de Capina Grande, advogado, promotor de justiça, professor universitário, constituinte, um dos responsáveis pela Constituição de 1988, um dos fundadores de economia e administração da antiga FAS, o SPB, foi vereador, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi um dos principais articuladores aqui na Paraíba das ligas camponesas, e, em parte, devido a essa sua trajetória de luta, de militância em torno das questões sociais e da construção de um pensamento crítico no Brasil, acabou pagando o preço alto. Foi um dos muitos caçados pela ditadura militar que se instalou aqui no Brasil no dia 1º de abril de 1964 e instalou uma longa noite de terror que, formalmente, nós perdurou por 21 longos anos e de cujas sequelas, de certa maneira, em muitos aspectos, a sociedade brasileira ainda hoje padece. Então, é essa presença aqui que a gente tem o prazer de ter na Comissão da Verda. Então, professor, sinta-se à vontade, essa também parte é a sua casa, né? Então, a gente, em geral, a dinâmica dessa atividade que a Comissão desenvolve, que a gente chama de audiências públicas, consiste num depoimento do convidado, então ele tem aí por volta de 50 minutos, uma hora, para, no primeiro momento, estabelecer um pequeno perfil biográfico, no caso, quem é a da Cida Almeida, a origem familiar, social, formação, e a sua experiência no contexto do golpe da ditadura, particularmente aqui no ambiente da universidade, já que o escopo dessa comissão, já que existem muitas comissões, na verdade, na Paraíba e no Brasil, o objetivo dessa comissão nossa aqui é investigar o impacto do golpe da ditadura no ambiente da universidade, no caso, a UFPB, especialmente naqueles campos que deram origem a hoje o SCG, a partir de 2012. 2012. Então, após a sua exposição, a comissão faz algumas perguntas, alguns esclarecimentos, e, se for o caso, a gente também abre para os convidados, como a gente afirmou, essas audiências são públicas, e algumas contam com a presença de pessoas da comunidade universitária e até da sociedade. Então, a dinâmica é um pouco, fique à vontade, e a palavra é toda a senhora. Minha companheira, Luciana, Medonça, Nilo, com quadrado de faculdade, licenciante, 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 lic frente ao qual eu jamais faltarei, seja aqui, seja em Recife, seja em Brasília, seja em Caracas, de qualquer parte do planeta, eu estarei presente para apontar a consciência brasileira, a consciência latino-americana, até onde a estupidez humana alcançou limites imprevisíveis. Aqui, o resultado, há cinquenta anos, mais de cinquenta anos, que usa o sonho, o sonho de uma geração, a geração está aqui, no Vietnã, em Campoche, na Angéria, na França, na Argentina, em Cuba, uma geração, e carregamos o sonho, e também indignações. Que sonho é carregamos. Trazer a humanidade, como certa vez eu disse em Lisboa, combatendo a ditadura de Oliveira Salazar, que seja coragem daqueles que apontam as atrocidades humanas, seja ela numa monarquia ou num quartel do exército. Sem esses homens, e mais ainda, sem esses jovens, o que seria da humanidade? Um rebanho humano conduzido por tiranos. Não existe, mesmo na luta das ciências, ciências da tecnologia, nas lutas culturais, sociais, um papel mais definidor para os caminhos do homem, do que aquele que procura romper com as estruturas anacrônicas, egoístas e perversas, como é o revolucionário. Ele cria, ele sonha, ele se indigna, ele caminha, ele sofre, ele tomba e ele morre. Mas quem eu traz consigo algo que é profundamente moderado, é o seu ideal. Um nasce com a provocação da música, outros nascem com a provocação da cultura, do Miguel Anjo e do Leonardo da Missa, outros nascem com a provocação de buscar letras, de penetrar no pensamento do ser humano, para encontrar a razão do existir como os grandes pensadores da humanidade. Mas tem outros que nascem. Para a imponderabilidade dos acontecimentos, é um revolucionário, é um Carlos Lamarck, é um Carlos Lamarck, é um Carlos Marquinhos que para a guerra, é um Che Guevara, é um Achimim, é um Fidel Castro, são esses homens marcados para lutar o mundo da humanidade. E eles carregam consigo o imprevisível. Nada mais imprevisível do que você combater um sistema dominador, egoísta, poderoso e com todos os instrumentos da mão, de combate e de poder, como nós montamos ali a canoneza do modéstico. Nós enfrentamos uma estrutura das mais retrógradas do universo, pelo atraso, pela exploração do canonez, pela forma como conduzia a espoliação do homem do campo. Portanto, há 50, 60 anos atrás, era indescritível no oceano. A vida do campondês, nas várias esferas do modéstico. Che Guevara, aqui conhecido, conduzido por Francisco Julião, devem ouvir essas palavras. Os latifundiados do moderno do Brasil são mais cruéis do que os latifundiados da banana aqui em Cuba, do açude em Cuba. Não havia mais nada mais com ele. Era o campano. Era a morte natucada. Era o barracão. Do mundo. Todo o quadro de miséria arrastou por quatro séculos de exploração orantão brasileiro. Nós enfrentamos essa estrutura do RPMS. Quantos companheiros foram tomar complexos? Quantos foram assassinados pela encarga da ditadura e pelo exército. Eu apontei para o deputado federal, os trintos, os autores da morte de Pedro Fazendeiro e de Cuba. Foi organizada uma estrutura de poder, de morte, de assassinato pelo então coronel do exército Edinaldo Davanello e pelo Major Coneiro. Articulado com a Polícia do Estado e praticado o primeiro assassinato institucionalizado na América Latina. Tortura, morte e desaparecimento. Foi o primeiro assassinato com as características de institucionalização. Prisão, tortura e morte como desaparecimento do mundo. A estratégia é essa que eu consegui detectar quando estive em Córdoba, na Argentina. toda a mesma tipificação dos mortos torturados no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Peru, no Chile, no Portugal, na Grécia, houve uma estratégia mundial que foi mandada pelo Pentágono. Torturar, matar e desaparecer do mundo. Vou dizer e disse isso numa mensagem que encaminhei aos comandantes atuais, comandantes militares. Que se houve uma estratégia do Pentágono que alcançou toda a verdadeira. Eles abrisam as portas dos quartéis e deixassem que a verdade fosse exposta. Porque no dia eles serão julgados pela história. Quando o tempo passar, vinte, cinquenta, a história vai julgar. Quem for aqueles que procurarem cumprir pelo sinismo, pela indiferença, pelo autoconismo, a descoberta da verdade, dos porães da vida, a importância do cuéis e o desaparecimento. Diga a você, Luciano, que na pesquisa que eu fiz no meu livro do Taduio de András, quase setecentas, cinquenta e tantas partes, num dos capítulos eu aponto que o crime institucionalizado pelo Estado foi o primeiro na história do homem, do homem. Tortura, morte e desaparecimento. Nem rito e patrocou. Nem rito e patrocou num tamanho crime. Você desaparecer com o corpo, matar, desaparecer com o corpo. o que você faz a dor, transfere essa dor para a família. Os amigos e deixa na consciência da nação o sentimento do imponderável. Se tem esse nobrinho. Que os militares da América Latina, do Brasil, Argentina, todos eles, cometeram um crime mais do que desamonidade. Um crime que até agora está sem simplificação. Na criminologia esse crime ainda não foi simplificado. Porque não existia antes. Torturaram? Mataram? Desculpe, correio, não se escondeu. Mas vamos trazer aqui para a nossa universidade. como foi aqui. Nós tínhamos um só início no começo. Esse é o que o senhor também trazia a intenção de fundar uma universidade no Boteste. Nós queríamos uma universidade no Boteste. Concede em Campina Grande. era um sonho mesmo. De maior morso em tudo. Era um sonho reservado conosco. De Darcy Ribeiro, de Anísio Teixeira, de Paulo Freire, nós tínhamos um sonho abavado. Esse é o caso de uma estrutura monocratizada, uma estrutura conservadora, egoísta, como é o nosso sistema do Cassomão brasileiro. Conservador ao extremo, nós montamos uma estratégia para o nosso corpo. Comecei com Anísio Teixeira, um do maior pensador da educação na América Latina. Baixinho, raro, aguardando-se. E ele chegou, e se começou a mudar assim, e veio, ele era um síndrome, e ela se veio. Diz o professor Luiz Teixeira. Ele foi o ideólogo da nova educação brasileira, da nova educação E o jovem, meu líder, eu vivo como antes, esse seu sonho é muito alto. Eu digo, mas eu tenho comigo Paulo Freire. Quando eu estou nisso, eu trago os sonhos também arrebatados de Nascimento. Trago também para fazer aqui, no Nordeste, uma universidade do tamanho, não do tamanho do campus, mas do tamanho do sonho. Da Universidade Livre dos Polos, em Moscou, antes conhecida como Patrícia de Lula. Eu vivo, eu vivo, eu adentro. Fomos montar e desligar. Que aqui o Lula, aqui no Pará, aqui no Lula, tinha a Escola Politécnica. Que era uma comunidade de Cataluña, técnico a favorar engenheiros. Foi a primeira unidade universitária de Cataluña, ligada à Universidade Federal. Nós precisávamos montar uma segunda unidade universitária, que seria a Faculdade de Ciência do Ponto. Em 1995, eu era vereador de Camila Grande. Nós montamos um projeto. Tinha da Fundação, 55, 55, as datas do mundo estão, quando eu perguntei. Ou me perguntei no ano e dois. Nós apresentamos um projeto que veio da Fundação, com a Faculdade de Ciência do Ponto. de Camila Grande. Nós não tínhamos uma vendedora, a plantura de Camila. Porque naquela época, eu sempre gosto. Para você organizar uma cópia da naquela época, você teria que ter uma habilidade mantenedora. Porque ninguém, antes dela, tornasse penalizado. Nós aprendemos um projeto naquela época. Eu era vereador. Não fui eu autor do projeto. Não me lembro de quem foi autor do projeto. E criamos a Fundação. da Faculdade de Ciência do Ponto. Faculdade de Ciência do Ponto. Eu não sei se foi Faculdade de Ciência do Ponto. Faculdade de Contábil e Econômica. Aí ficou, ficou nessa dúvida. Se era Faculdade de Contábil e Econômica. Tinha essa passagem. Depois, a nossa busca para formar uma universidade. Essa universidade, no nosso pensamento. Nós tínhamos um sistema localizado. Como o senhor dedicado. Como o Fernando Alvaro. O Cléber e mais. O Willian e o Marulia. O José Paulino. Aliás, o que ele fazia aqui uma pensal. O José Paulino era deduído do exército. O José Paulino era um caminho adosso. Mas, nós tínhamos, como é o deputado general. Como nós tínhamos uma visão acima das ideias democráticas. Nós, porém, temos uma universidade federal. Uma universidade livre e modesta. que só eu, mais um assim pouco. Paulo Freire, Anísio Teixeira e Darcy de ver saber. Que pela importância que ela ia ter. No pensamento livre e modesta. Pouco deveria saber. Por quê? Por quê? Poderia ser topeleado. Irmã para não realmente topeleado. O cobre de 64 mil e o sonho caiu de terra. Eu fui o primeiro professor demitido. Depois, o professor Magno Assi Pouco. Da Universidade Federal da Paraíba. Na relação. Temos dois. Fomos demitidos. O professor Magno Assi. Eu fui, talvez, em abrigo. O Magno foi demitido. Sem processo comum. Sem inquérito. Eu era nominado pelo governo federal. Sem inquérito. Sem processo administrativo. Fizeram um processo. O Guilherme Matins fez um processo. Afogadil para agradar o comando militar e discípulos. O Guilherme Matins, que era reitor, nominado, interventor. Organizou um processo. Um inquérito. Nos demitiu. Está aí na relação. Aí nas internet. Em relação. Os professores demitidos. Eu estou aí. Ele é o Silêncio. Agora se pôr. Jardim Ferreira. Mais uns três ou quatro. Eu estou aí nos contratados. Eu estou dizendo. Os demitidos. E que um cargo. Começou. Catedrado. E há um episódio. Que é preciso mudar aqui. Qual era o medo que tinha o exército. As forças repressivas. Mais do exército. Quando eu falo exército. Porque ele comanda as forças amadas. Ele tinha um medo grande. Isso não era só aqui na parte do Brasil não. Ou eu digo na Argentina. Por exemplo. Eles tinham grande medo. Era o pensamento livre a mostrar. E outro medo. O camponês. As lutas camponesas. Não modéstia. E um pensamento crítico. De uma geração. Que teve como a une. O tempo de amparo dos nossos sonhos. Despertou. No militar do Brasil. E a tal da oligarquias. A oligarquia do açúcar. A oligarquia do café. A oligarquia dos bancos. Junto com o militarismo retrógrado e atrasado. A oligarquia do militar. A formação. Uma formação. No pensamento da docento militar. No turcianismo. Esse meu livro conta. Por que o militarismo na América Latina. Foi tão arraigado. Estamos violentamente. Arraigado. Quando ele chegou às fronteiras da estupidez. O militarismo sul-americano. Ele foi. Doutrinário. O pensamento do criador dele. Está no livro. Foi na raiz doutrinária do princelerismo alemão. Que dizia. Que a força. Que era de Bismarck. Que era um. 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 Não existe pátria. Se o exército. Um exército forte. Depois do exército. Vinha a pátria. Acima da pátria. O exército. Essa doutrina. Foi. Disseminada. Em todo o pensamento militar latino-americano. Você começa com militar. Chilene não é uma coisa. Militar. Eu estou dizendo aquela época. Hoje eu não sei até onde isso. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas naquela época. Em 60, 70. A visão do militar latino-americano era retrógrada e ligada à cultura cruciana. Esse medo. de uma geração nova que estava marchando para mudar universidades. Criar um pensamento. Criar um pensamento. De formação. Um pensamento novo. No meio da guerra. É uma nova geração. Criou. No meio da guerra. De um pensamento. Um pensamento. Um pensamento. Um pensamento. Um pensamento. Um pensamento. do Chile, como foi toda a América, todo o mundo todo, comandado pelo inventário, nasceu desse tremendo. E mais ainda, polarizada por uma guerra fria e o americano alimentado, que precisava vender armas aos países em desenvolvimento. Criava o medo, e o medo gera a necessidade de se amar. Então, essa doutrina que pagou o mundo todo. Já há uma guerra, vai haver uma guerra, nunca houve essa guerra, nunca fugiria dessa guerra. Essa seria a discussão de todos os anos da humanidade. Mas o americano criou isso, como uma espécie de que despertar o medo, e o medo gera a vontade de você se defender. Uma nação se defende mais rápido. E exame aberto em meio de dia. Então, fechado o golpe no Brasil, o assunto nos atingiu. Primeiro, os setores da liderança parlamentar. Eu tive o mandato cassado. Depois, a liderança que acordeu isso. Fomos conduzidos, presos violentamente. Eu, no dia 11 de abril, fui conduzido, Fernando Aronha, eu, Alcineiros, Figueiredo Magro e o deputado, Gilberto Zebeiro, por si. No dia 11 de abril, fomos para o Fernando Aronha, três para o Fernando Aronha. Lá e todos lá se encontraram. Miguel Arnaldo, se chegaram aqui. Por que nós fomos, no dia 11 de abril, com o Fernando Aronha. Depois, eu estive estudando, fazendo pesquisa, no dia 11 de abril. Cheguei a conclusão. Pensavam neles que nós tínhamos armas para distribuir o seu comércio. Pensavam neles que nós tínhamos para distribuir o seu comércio. Realmente, nós tínhamos armas. Eu disse ao Almirante o Alagão, em Recife, mais vezes, Almirante. Ele deu nos presentes, para ir para a cidade. Mas não precisa de arma. Porque não deve ser de arma. Ele nunca tinha essas armas. Ou se as pessoas pensavam que nós tínhamos armas para distribuir o seu comércio. Tanto assim, que quando eu saí em Guiú, uma pessoa parecida, o capitão Barbosa, a área que está com o mantenente e tipo assim que tomou pelo caso. Olhe! Lassa a mente! Tem a área que nós temos do 4 de deserto, se houver levante de que por mês em Goiânia, a área que eu tenho com o comandante aqui é para puzilar. O capitão Barbosa, o capitão Barbosa, nós estamos camurando, 4 horas da manhã. Daí eu comecei a depender. Com ele quem chega, mas como que acontece? E arrancar da agenda e separar a agenda do núcleo do mestrado. Fui demitido da universidade, mais com o assunto, Joaquim, Joaquim, Joaquim Pereira, filho, assim lembro, mas, eu não sei se o que vai ser trás, porque queríamos arrancar algo no núcleo de como uma universidade. Sabíamos que nós, junto com a Justiça, não queríamos esperar um processo de desencanear a relação. Dois povos de liturgia. Um camponês, no Nordeste, nos vendendo, e nos afastando dos núcleos da universidade. O capitão, o capitão, Viral Marquins, foi retornado, nomeado, retornado na universidade, e dividiu, sumadamente, com o processo. Ele já disse aqui, a linha, a silêncio, o marmoço que foi, o marmoço que foi, o marmoço que foi, dividido sumadamente. o que é que nós podemos repreender, desse acontecimento que ocorre? A conclusão que eu dei nos meus livros, e nos contatos que eu tenho com o mundo, e o que gera na gente, hoje, é uma revolta da impunidade satisfeita. Esse quadro, esse vídeo que eu seria perguntado, que eu escrevi, o vídeo relatando, os companheiros nossos, desaparecidos, mortos, covalentemente mortos, que mataram homens de Deus, sem processo. Eu disse ao general do Chile, numa conferência que eu fui na Universidade do Chile. Atrocidade, não é como foi o companheiro. Atrocidade, covarde, é você arrastar, como arrastaram, do Estado, do Estado Nacional, em Santiago, procuraram matar. Nós precisávamos, vocês tiveram coragem, os professores, os professores, do Chile, do Brasil, e abriu o processo, abriu o inquérito, fuzilar, e entregar o corpo para a família, como fez coroa. Eu disse ao general em si, Zé Guilherme, o exército do Brasil, vai carregar um fardo, vai carregar um fardo, histórico. Aquele genocídio, alaguaia, aí dispara o genocídio, genocídio. E quando se mata indescriminadamente, indescriminadamente. Isso apenas por razão política, sem processo, se alguém desanimada, isso é genocídio. O Estado, matando indescriminadamente, é genocídio. Quando se marca, assim, processo. Se organizar, um processo, uma tipificação de processo. E marca, assim, o Estado, com o poder na mão, matando, é genocídio. Os seres, torturaram e mataram. jogaram o corpo, na floresta, na floresta, na floresta. Por quê? Por que isso? Por que não tiveram, diante do morto, e diante de vocês próprios, um sistema que denigrificasse o vitorioso delatado? para a juventude. Eu tive em Goiânia, no centro. Fui lançar no Rio, em 2007, na Goiânia. E, quando eu estava no lançamento, no Rio, chegou um almoço com a mãe, lembra a sua. era muito grande a sua. O senhor, assim, o senhor recebe, ele me deu um abraço, ele falou assim, eu tenho seu livro de camiseira, ele está na minha camiseira, a vida dele de um lado, e do outro. Fiquei assim, o senhor sabe, o senhor citou o nome do meu filho, no seu livro. O meu filho foi morto, tinha 16 anos, uma criança. Mataram no Araguaia, esconderam o corpo e jogaram na célula. Eu estou olhando um cabelinho dele para cultuar a sua vida. É 16 anos. Já falei que o vice-presidente era brincar, já voltei em todo canto, já fui no Ministério do Exército, todo canto, eu quero só um cabelo. Me dê um cabelinho para eu estar aqui e ficar bom. Cuidou o meu filho. Rodei tanto. Aí eu não vou me diga nada disso. Bandidos! Vocês levaram meu filho, mas vocês se ligam aqui e me dão a sensação de ar para o fogo. Então esse ministro me oferece. Ela é tão dobrada. Me faça o oferecimento. Então essa evolução da verdade, que foi mudada aqui, é racional, é exílio, não é quase a porta. Tem uma razão de ser. Dentro de um copo lá que vivemos, tão quietinho com esse coração, que é assim. Nós estamos, nós estamos, assim, no papel. No papel para a história. Nós, eles ficamos, eles ficamos impunidos. Eles ficaram impunidos. O genocida ficaram impunidos. Então, na impunibilidade, exatamente. no Brasil. Aí o nosso papel são essas condições. Essas condições. É execrá-lo perante a história. Eles se livraram do julgamento com um corporativo divino. de um congresso castrado. O que é que você pode produzir de algo castrado? Uma amnistia produzida por um universo eunuco? Por exemplo. Uma amnistia que me indiciou torturadores. Isso. Todos do país, as amnistias foram feitas e revogadas. Aqui não. Aqui os militares se acham intocáveis. Por mais que você aponta os criminosos, eles se acham intocáveis. São tão cínicos que dizem, através da imprensa, quando a Comissão Nacional da Verdade apontou dez instalações militares quando ocorreram torturas e mortes. A do Rio de Janeiro, se falar na palombo da Esquinta, o centro, e como a Rua do Torre, o centro de morte. Como a Casa de Petrópolis foi sobre o centro de morte. Morte e desaparecimento de morte da América do Brasil. Como Cotorba, Argentina, foi outro centro de morte. Uma noite, para contar a vocês, que eu tive com o Jorge, o general Benjamin Martinez, um torturador, que mete, matou numa noite, numa noite, numa 23 chaves, botou no caminhão, matou, jogava no caminhão, abriu uma bala, uma bala. O jornal jogava calcinha, jogava mortes, jogava calcinha, jogava calcinha para não, cada fé daquilo. E o calco destrói, o calco destrói, as vísceras e os ossos também. Muitos calcos, eles faziam a minha tinta assim, jogavam e matavam cibreito numa noite, jogavam, jogavam um cavalo, um cavalo, um cavalo, um cavalo, um cavalo por cima, um metro de cavalo, e aquele cavalo ia, o arco ia cantando, e os cavalo podiam se destruir, e a corda diminuindo. Isso foi em Cotorba. 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 É a segunda da Cotorba. 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 Cotorba não levante nem Cotorba. Aí o seguinte, Quime nas duas, quime nas duas, nas duas, o Deus ali ao porte, o Deus do Deus. Como eles faziam? Aqui no Brasil também foi feito isso, na base aérea do Gabriel. Eles torturavam, jogavam alguns corpos jogados, não sei, alguma arma. Na base militar de Cordoba, na base militar de Cordoba, era um bloco colado de Cordoba, era um bloco colado no detreiro. Eles levaram os blocos, tiravam os torturados dos patés, os já torturados, colocavam os aviões e colocavam os aviões e jogavam os acervos. Ali na base militar, na base militar. E eu estou colocando para vocês uma história, que esses crimes, institucionalizados pelo Estado, pelo Estado, com toda a sua escultura governamental. Na história da mandata não tinha praticado, nem Hitler, nem Estado. Crimes em quantidade, mortes desaparecidas. Ouro para ele, quem nasce? Você vai kkk? Gogamennai morcando no queimatório. Alchvitz não era queimatório, era Campos de concentração. Alchvitz… Alchvitz, né, é isso. Não era queimatório. Era... Era Campos de concentração. Era Campos de concentração. Era Campos de concentração. Tinha eu crematório? Tinha eu crematório, tinha. Pera aí também era! Era queimatório, tudo era! Era queimatório e campos de concentração. Você tinha um mundo, do que seu corpo. Era queimatório, era queimatório, era queimatório, era queimatório, 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 você tinha um número do que ia segurar. Ao governar, 2322, e o Zé Rafael de Pente, 4300, você sabia o número da pessoa, que ia ser encalcinado, ia ser queimado, ia ser encalcinado. No Brasil, na América Latina, não fizemos isso. Se você perguntar onde estão os ossos deles, o que você tem aqui? Onde estão os ossos deles? Você não saiba. Nós temos quatro seres de pobres, desaparecidos, porque você não sabe que eles estão os ossos. Onde estão os ossos? Onde foi morto? Como foi morto? Você não sabe. Nem Hitler respeitou nisso. O Nazismo respeitou. Os magistrados, os militares sul-americanos, o nazismo-americano, não respeitaram. E nem os que foram nos regros. Os regros nem nos atendem. Ó, falando de a morte dessa eleição, eles estão usando a internet pra exaltar a ditadura militar. É, eu conheço. O Facebook, se você acessar o Facebook, lá, eles estão fazendo a elogio da ditadura militar. É, eu conheço. Não me sei como o subrede pelo seguinte. Se a sociedade brasileira tornou-se apática, isso é o preço de você não ocupar os espaços. Isso é na física, na química, na biologia, para que a consciência os espaços têm que ser ocupados. Se a sociedade brasileira tornou-se apática, tornou-se apática em relação às atrocidades que o regime militar praticou. Caçando, dividindo, perseguindo, matando, torturando, tornou-se apática. Porém, há um espaço para a glorificação da monstrosidade. Porque se você não condena, você vai ser condenado pela história. É por isso que nós estamos aqui, eu estou aqui, e nunca faltei, nunca voto assim. A Comissão da Verdade do Jornalista, a Comissão da Verdade da Universidade da Paraíba, a Comissão da Verdade aqui em João do Sul, em Campina, a Comissão da Verdade em Recife, qualquer um, em qualquer buraco que eu estou aqui para mostrar, porque é isso? Para dizer, mas está na história. Isso aqui nós estamos falando para a história. Para dizer a história. Que aquele que viveu nesse momento, daqui a 20, 50 anos, pode me lembrar aqui, voz indivinada do calado. Eu quero que, mais tarde, não como um escritor, de fenômeno humano, de ditadores generais, seja lembrado, mas como aquele homem que jamais, um pensador brasileiro, que jamais caiu diante das atrocidades. Eu quero que amanhã, quando a história for julgar, os pensadores for julgar, diga que aquele homem encarou. Um condenado, mas encarou. Estava em João Pessoa, estava aqui em Campina com o Luciano Mendonça, estava com o Luiz Gonzaga, estava aqui, contando as atrocidades. E tudo é passado. Nós somos pobres. Os torturadores já estão esquecidos. Já estão mais de 20 anos e não tem mais. Hoje, a gente tem ruas de casa da Marca, de casa da Marguerra, de casa da Marguerra, créditos. Homenagem, vai se fazendo homenagem. Isso aí, a história vai dando prazer em conjuntamento. A nossa trabalho, e os impulsos, e os torturadores e covarde, que é covarde, assim. Torturava uma criança, matava e disse que quando ele me comprou, é o maior clínico que eu mandava conhecer. Então, o que eu gosto de dizer aqui? Eles destruíram o seu negócio. De fazer uma universidade livre e modesta. Era o sonho meu de Marguerra, de Paulo Freire, de Anísio Teixeira. Era o sonho que nós tínhamos isso. de construir essas universidades, não apenas para dar diploma hoje. Como nós queríamos formar universidades? Elas tinham, elas tinham, elas tinham, obedeciam as departamentos em cadeiras. Mas nós tínhamos que criar, nós procuramos criar, já dentro do projeto, o instituto. abrir um instituto dentro da universidade, para preparar o homem de visão crítica. Você pode ser um teólogo, você é bom, um grande matemático dedicado a matemática. Mas você tem que ser respeitado na sua visão crítica. Você pode ser um grande médico, entendendo a harmonia, a pulsão na batalha do corpo humano, a fazer as pessoas sanguíneas como funciona, o corpo humano como funciona, tudo por tudo. Mas você tem que ter um profissional que é profissional, só profissional. Você tem que ter um profissional que é profissional. Você tem que ter um profissional do mundo. E, por isso, nós somos coordenados pelo mercado. Nós vamos nos transformar em médio joguete no mercado. O nosso trabalho vai ficar apenas a razão de quem dá mais. Não é uma visão crítica da realidade para a vida hoje. Nós estamos formando uma geração preparada para o mercado, não para ver o mundo. Nós estamos organizando gerações que estão saindo ainda do Estado, seja médico, seja engenheiro, seja advogado. Você, quando vai sair com essa coisa, não tem visão crítica. Você deixa de uma geração que perdeu a sua visão de luz. Por quê? Porque o homem que não tem a visão para criar, de olhar, pensar. Pensar o crítico. Essa internet está fazendo... Estou fazendo uma coisa para fazer uma obra, fazendo duas ou três anos. Essa internet está criando dois grandes segmentos da humanidade. Legiões de idiota e grandes gêneros, na verdade. Se você ficar na internet, enterrado ali, só na internet, você terceiriza o seu pensamento. A cultura vai ser terceirizada. Tudo está na internet, o que é que é do seu pensamento criativo? O que é que você, se você não sabe criar, está aqui dentro do computador, você não cria por diante de um celular? O processo informativo vai chegar para você, não terceirizado. Aquele computador, aquela informação da internet, você terceirizou a internet. Vai chegar ali e você pensa, se perdeu a sua capacidade de pensar, porque o cérebro humano é uma máquina. Se você não tem, perdeu a capacidade de pensar, com dez anos... Eu estou vendo a pesquisa e conhecendo com alguns estudantes de computação. Capazes de 25 anos... Eu estou escrevendo um livro, a influência da internet na sociedade, na formação da sociedade. Então, eu estou... Eu estou... Eu estou... Afavorado. Após 25 anos, você começa a ver, eles estão vendo assim no mundo da internet, ouvindo o mundo da internet. Eles estão tão temidos a me extrair. Como se tiver com uma bolha. Como aquela bolha? Sim, dê uma bolha. Você fala da realidade, não me entende bem. O mundo. Não vou usar a expressão de me extrairizar, porque é mentira. Mas eles estão assim... Não é... Não sei se nós estamos formando outro mundo, que é tão irreal que a gente não alcança. Você vai conversar com um rapaz de 25 anos, dedicado ao estudo da internet, ele chega em casa... que ele até é capaz das emoções. Você pode ver. O sentimento da emoção não existe mais na geração. Essa joga com o livro... Você não sabe encontrar ele. Uma graça, um pedido, um amor. Um amor, um amor. Não sabe ouvir uma música, aquela... É perigo a emoção. Você sabe o que é emoção? É gerar o mundo. Tem um tema atual que identifica esse pessoal. Nerd. É o Nerd. É. Eu estou querendo encerrar. Certo. Eu estou querendo encerrar a polícia. Eu estou querendo encerrar da polícia. Eu estou querendo encerrar a polícia. Eu estou a encerrar aqui. Estou aqui. Para você em qualquer hora. Em qualquer momento. Aqui. Em qualquer momento. Aqui em qualquer could besides o país. Parabéns a vocês. Por montar essa polícia. É um apelo histórico. estão mais altas imotrâncias. Se esses criminosos não foram condenados, como eu disse em Zíquio, vamos reclá-los. Ele não pode ficar no resto da história, dormir a eternidade com o pirâmide. Vamos perturbar a vida deles, os parentes, os netos, os vinetos, a história deles, a geração deles, vamos perturbar a vida da eternidade. Então, esse é o nosso trabalho. Já que não foram cunhidos, o copote vivo, o elitivo do Brasil é tão cretino, já que não foram cunhidos, vão cunhidos com pesadelos e amostórias. Muito obrigado, professor. Bom, conforme combinado, é que terminamos a primeira etapa da audiência, agora a gente vai caminhar para a segunda reunião. Seria algumas questões que a gente vai fazer, tá certo? Eu tenho algumas questões, depois eu resolvi abrir para o grupo. Eu queria, professor, se eu falasse um pouquinho mais, eu vou ter algumas questões. Primeiro, como era que a gente estava o clima aqui, inclusive na Universidade do São Paulo, aqui, onde hoje é a sede da OSG, especialmente na Antiga Fácil, como era que estava o clima antes de 64, naqueles dias que antecederam o primeiro dia a dia. O que era que, como era que estava o clima? Havia essa expectativa de que o golpe estava o clima? Como era que, qual a inserção de professores e alunos, particularmente aqui de Campino Grande, naquela conjuntura, naquela conjuntura, naquela conjuntura, naquela conjuntura? Eu tenho uma visão do Senhor. Eu posso ter duas visões. E onde, e só para fechar aí, onde o Senhor estava do dia 31 para o dia primeiro de agosto. Eu tenho duas visões. Essa expectativa, isso é essa pergunta que você pode dobrar em dois aspectos. anos. Havia, nas gerações daquela época, na Géria, Cuba, Argentina, Brasil, França, havia um sentimento de mudança mundial. Isso era em Cuba, era na Vicarágua, havia um sentimento de mudança mundial, produzido numa geração que tinha duas grandes aspectos. Sonhos de indignações. Também de Campino, como nós, João Pessoa, em Belenão, Paris, havia um sentimento de mudança. Porque lembre-se que nós ainda sentimos a quentura dos queimatórios nazistas. 64 para o Brasil estava próximo. Esse sentimento, havia em todo o mundo, mas queria mudança. Porque quando você sonha, a juventude sonha, ela não tem medo. Quando eu pensava, não importa. Eu pensava, quando você sonha, quando o Senhor não tem a utopia da pureza, você tem a razão de medo. E a juventude naquela época não tem medo. Não sabia o que era medo. A juventude, irmão, era aqui, era em Cuba, era colonial, e não sabia o que era medo. Porque quando você sonha, sempre era a razão de medo. Na realidade, você queria... Nós queríamos mudar a sociedade da sociedade. Queríamos um universitário livre, e não um universitário para preparar a mão para o mercado de trabalho. Queríamos fazer uma universitária para que eu olhasse o Nordeste. Aí, em parte, com potencial de reserva do Nordeste. Um subsolo, eu vou contar um episódio. Quando nós fundemos atualmente na ciência do Rio de Janeiro, o 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 Rio de Janeiro. Eu, de preparar, eu fizemos outras turmas. Nós fundadores, pioneiros, éramos que iam preparar outras turmas para assumir os cursos de sequência. Eu fui, transformando as nossas bancas e eliminadoras, fiz de dentro de dois, um relator e um professor. Era uma banca de empreendedor. E eu fui relator no caso, porque eu mudei muito bem esse caso, para fundamentar tudo isso. Eu sabia pouco, era quase, sabia pouco. Mas como um homem tinha, um homem tinha. Aparei na vida naquela época, quando eu tratava professores de Recife, que ficasse para ligar tudo, ou Recife, ou Rio, para ir jogando com os nossos filhos também. Então, abrimos o edital para concorrência. O edital, não sei se teria ouvido, dizesse, dizesse, discutindo tudo o que era aqui. O edital dizia, primeiro, primeiro ponto, o professor, saber que essa faculdade vai, em primeiro lugar, estudar o homem madertino. O homem madertino, em primeiro lugar. Ele é epicentro da sua faculdade. Depois, é o estudo das outras matérias. Matemática, física, economia, macroeconomia. Eu vim em outros textos. Eu me lembro que eu estava fazendo a professora de Recife. Chegou a professora de ensino. Um cidadão, um posto, um ciclo de ensino. Eu olhei aqui no outro livro. E eu olhei na cara. Sim. Eu fiquei. Ele tornou-se invisível, no nome do livro que eu já moro aqui. O professor, sim. O senhor já me publicava. Eu já disse. Eu ainda estava aqui. Esse livro que eu quero parabenizar o senhor. Ele disse. Eu tenho curso na... Eu sou bom. Eu tenho curso na não sei aonde. Muito bem. Eu quero parabenizar. Por esse curso que eu sou dele. Eu não tenho curso. O meu outro candidato era Francisco Morelli. O professor João Vidalgo. Ele disse. Eu tenho curso em família mais alto. Eu tenho curso em Paris, eu não tenho... Eu vou começar aqui no livro. E o título de turmajes, não. Eu não tenho. Não é. Só isso. Mas o senhor vai ter. Vamos ver se ela chega no lugar na minha altura. O senhor tem grandes quilos. tem convívio muito no livro, mas essa universidade tem um objetivo, é tratar de preparar o mundo de uma festa. As perguntas de onde dirigiu o senhor é sobre a realidade de uma destina. O senhor pode se cantar mais, o que vai ser o seu marco de economia, ele vai ser o seu homem de uma festa. Ele disse que ficou assim com esse outro e a pergunta vai ser essa, porta-feira. Nós temos duas realidades, a situação da limite e a situação da morte. Nós temos uma flora agressiva, mais forte. Nós temos uma flora estrada, que se engana pelo processo de um pouco desabastado. E nós temos um suiçomio riquíssimo, o mais rico do Brasil, o suiçomio malandestino. Só definam, dentro dessa contextura, a flora paula malandestina e vêem como é que a paula malandestina não vai se situar dentro da perspectiva desse marco. e eu estudei isso. Eu vim aqui para debater contabilidade e comunidade. formação, agora vamos partir para a formação do longo palandestino, feito ao governo da seca. É político, é teológico, é visível de chuva, que, como é que se se situar dentro da seca? O novo palandestino, frente ao sistema climático da seca, que vem a mina a mina. Essa seca, essa reforma não está atual, não dá certeza. fiquem com a minha filha, a minha filha, que vem a minha filha. O time do dia, dois, que vem a minha filha, dois, que vem a minha filha, dois, eu removei o presídio, fiz o presídio da nossa, comunista, rodin, vale, ai, eu tenho um cara mal e não me lembro, muito, muito, sim. Aproveito Francisco de morte. Francisco, o Modestino, fala sobre o Modestino, Renan Modestino, impulsão de Campinas, cometer posto comercial e as condições de desafio, domaniando aqui a subjetarão, diga aqui quem quer vir daqui a 50 anos. O reposto comercial pode ser um reposto tecnológico, ele fala sobre o Ministério Público, Francisco que pode. Alberto alMontor, Camila depois de 50, ela joga aqui para 90, 15, para inútil, 80 anos. Ela estava no primeiro quadro indústico, Francisco, Francisco de Modestino fala sobre o reposto comercial e a perspectiva do que se aracente, alguma para o próximo segundo ano. Aí nasci para, 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 para por quê? Pra ter 10. os filhos, cuide do artigo, cuide do artigo, cuide do artigo e cuide do artigo. dizendo que sabia tudo que era o matemático, o que era o irmão Modestino. Você vai fazer, você vai trabalhar com a Universidade do Modesto. Aí, poucos anos. Eles chegavam em discípulos, me chamavam de reunir, que aqui era uma parede de monstros, que ele estava em uma parede de monstros. Foi uma monstrosa. Aí eles viram assim, eles querem, camarada, eles querem plantar, eu não quero entrar daqui, partir de algum rumo, a queda do meu filho. Por você. Essa é a sua proposta. Foi o nosso propósito. Você perguntou, eu gostava do seu desempenho do Márcio. Pelo detalhes da obra. Tava um hotel bem aberto. Meu pessoal. E isso, tudo que eu estava na manhã, já disse. É de fato, é assim por ele. É de fato, é o que eu vi aqui, é o que eu vi aqui. E agora, ele está... O senhor está vendo, está ouvindo a... A árvore do Conhecimento, está... O governador Margarino Espírita, está vendo o conhecimento agora, dizendo... Eu disse, senão estou lá ligado. Ele não me deu. Ele está dizendo que as Forças Armadas, como negro, eu tive que o grande direito de homenagem se depor. Ele não me deu. Ele não me deu. Ele não me deu. Ele não me deu. Eu peguei um olho e, ele está falando aí. Era mensagem, não tem o tempo dele. O governador Espírita. Ele vai falar agora para a corrigida. Geral, vou ao filho. É não. É não. É a nação... É aquela... É aquela... É a nação... É esses guapistas, esses frumunistas... Eu comecei na delegação, e naquela época eu fazia a delegação, passava dez horas. Era difícil a delegação. Você pode falar parecido, que era difícil. Para falar, o rico se fala, era duas horas, tinha que falar que era o rico, recebeu os contatos. Aí eu me disse, meu pai, quando eu estava na presença de atenção pela América, aí ele disse, como é que eu vou fazer para reunir no país e mexer no futuro. Daquela época eu entrei na mão, eu precisava de uma estratégia que tinha. Eu não conhecia a estratégia, eu não tinha tudo na mão. A intenção de fone é a nossa eliminação. Pensar onde chegou, chegaram os enchimentos, aí doutor deputado disse, o senhor quer, vamos, vamos assaltar esse patrão. Cadê o Luiz assim, né? A lei da faixa que tem agora. Cuidado, vamos assaltar aí que tem arma a gente. Eu até pensei, falei, aquela juventude, pensei também. Era jovem. Aí, o deputado dos bancos, o reitor do Luiz, que assaltou aquele quadril. Ele paguei na polícia, então, se você sabe, ali na faixa do professor, vamos tomar esses quadril e depois a gente tomou um quadril. Ele fez isso. Eu pensei assim, mas será que... Aí, o que vou lá fazer? A gente tem medo, aquele medo de cada coisa. A mulher recebeu o terapomeiro. Isso. Igual aquela canta. O deputado de Charmau, 25 anos, 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 25 anos. E queria falar com ele, do meu caminho. e só nessa hora nós estamos já em palácio, para a terra do centro de Palácio. O que eu não preciso dizer? A situação aqui, quando eu disse a situação de estar meio complicada, eu subi esse pequenino. O Justino já tomou a opulsão contra a gente, já está cercando o palácio. O governador aqui é o arraio, não é? É. O senhor Alves é o comandante do quarto da série. O Justino. Aí, quando eu disse isso, eu subi que era a situação da cidade. Porque nós fomos segurados, nos iniciam. O trabalho do senhor aqui na rede é Miguel Arraio. Aí, claro, o presidente da vida era o policial. O garoto aqui, esse é que foi o show. Ele é bonito. Sim, foi o show. Aí... Ele foi perseguido pelo meu detentador. Ele estava... Em 69. Em 69. Em 69. Em 69. Aí, você não pode contar essa coisa. Não sei. Eu acho que tem um pouquinho... Não, deixa eu botar para a história, porque eu quero isso. No grupo de consideradores. Não, deixa eu dizer assim. Não quero que isso fique para a história. Isso eu não quero, a história do meu ambiente, não quero que isso fique para a história. Um não, não quero. É legal, é legal. É legal. É legal que não because... Deže legal, não precisa azar. E euTIONIAR particular por a expansive.. É legal que falam que é o primeiro da moräänha. Demitia-se o Luiz, pegou o meu nome, Jaqueline Ferreira, que eu era professor, eu era promotor de justiça, ele dimitiu o óbito, e dimitiu a mim, e foi mesmo o Luiz Leite, quando o professor era filho da servente, e lutou os cabezas assim, para mostrar o Luiz que estava firme do óbito. Isso me contaram, isso me contou, e isso me contou muito. Aí ele disse, vim aqui trazer a cabeça desses comunistas, General Augusto. Aqui eu fui demitindo, porque como não foi justiça, ele foi mais ligeiro do que o Leonardo da Cristo. Para me demitir. Aí eu disse, o Leonardo pediu um raio, ele pediu a minha vida. Eu fui demitindo da obra. Por que ele fez isso? Porque ele queria parecer o trabalho do Leonardo da Cristo. Que dava filho para o Itaruga, que unia os tiros novos com o lixo. Aí foi declarado o nome. Como também o Pedinaldo da do velho. Isso eu vou dizer para as histórias. Eu estou falando aqui, independente, porque a gente vai pedir a razão. Eu vim aqui duas vezes com ele para a classe. Eu ia levantar e morreu. Eu quero paralelizar o senhor. que o senhor luta pela vida, que a ponteira é a reforma grave, o senhor sabe que o destino da humanidade, a reforma grave, o senhor faz pressão, a Europa, o Estados Unidos, a reforma grave, a repressão, o senhor sabe que ninguém, parabéns, o senhor vai tomar um paralelo. Parabenizado, eu conheci, na viagem que eu fiz ali para Brasília, um dia e cinco para Brasília, quando eu fui preso, saí do caquina, depois o caquina, eu fui preso ali na venda do bairro, ele está com o círculo, tem pessoa? Soña quel que eu fui preso, não? ali eu fui preso, eu fui preso ali, mas eu como o Barbado da Brasília, ocarreu, o carrua raio, eu ficava riso ali, ele está com o braveiro, ele está com o результат do campo, dois caminhos, o carro descoe, vai embaixo, live essa lua, o carro descoe, não... O servidor de plantar o problema, o licenço, ah, por aí. Eu disse, não, por aí, eu disse, não. Vou saltar, eu vou fugir, porque eu, 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 o pelo que dá. Aí eu disse, não é isso, não é isso, é o licenço, não é isso aí. Dá a vir, que ele dá, e o trás. Por aí o velho, né? Não, não, o trás, dá o dedo no alho. Dá pra rir do pé. Não, dá pra que ela que fica aí. Aí derramar, tá bem na areia e agora tá. Ele arrumou a vergonha, talvez já fico bote, que a outra arruma. De uma pessoa. É do meio. Aí ele vai olhar, se você tem uma desastragem, se você tem uma desastragem. Só dá um caminhão, que é um caminhão, que é um caminhão, deixa o cabão ruim, aí, nessa hora, não sei como vai chegar, agora tá aí. Mas, nessa hora eu vou, entregar, essas coisas, eu fizesse. E você deram uma desastragem para um cabelo. E a vida é um pouco de". Não ta aí na cabra. Aí na cabra. E eu vou até aqui então, não tem um cara. Vá aqui no Cambuano e vamos ver o que está aqui no Cambuano. Só você está na força, parado no Cambuano. Assim não é problema, não é problema. Mas está aqui no Cambuano. Então, peraí, tem uma sensação de dar um jeito comigo. Eu não ia ser por aqui de Capcom na raça. Eu sou Capcom na raça, você está parando de gravares da raça? Não, eu sou do Cambuano e da raça. Eu sou da outra família. Ele é do Ceará, eu sou do Cambuano e da raça. Eu sei, eu sei. Aí, quando eu saí, eu saí de mim, eu estava lá. A Otávio que era lá, acho que era o comandante do César do Rio de Janeiro. Eu estava lá, a Otávio que era lá. E não sei a deputado, eu fico muito deputado, eu vou ficar deputado. O comandante do César do Rio de Janeiro e o comandante do Rio de Janeiro, o comandante do Rio de Janeiro, é para o senhor, em países. O senhor vai ficar preso em cima. Vou dizer o professor, cuidado na qualidade. Cuidado para uma velha grande. Quando eu fui chegando perto de uma pessoa, eu ficava pra lá e fui na cama. Quando eu fui chegando perto de uma pessoa, eu pensei que tinha mais simples. E depois na mão do que eu disse, o capitão vai pra lá e vai pra lá e vai pra lá e vai pra lá e vai pra lá. Eu disse que não tem lá no 15, só não viu que eu vou lá no Recife, senão o coronel da América disse que era uma pessoa se aparentar lá. Mas o senhor recebeu um ar de capitão para se apresentar em cima. Senão o coronel da América disse que era uma pessoa se apresentar em cima. no 15 anos, no 15 anos, mesmo assim, Aí, aí no museu, ele foi no museu e eu fui chegar lá. Cabe-lhe na obra, o que matou, ele foi lá no 15 anos. Ficou devido, quando chegamos aí, como é isto? Quando eu ficava contando, eu sabia que eu empreendi esse comunista. Eu morri assim, eu fiquei assim, eu não estava com sensação de ser preso. Eu estava assim, com a sensação de um deslegado, achando que aquele pessoal estava apagado, depois de um milho. Aí eu morri assim, eu quero dar, aquele cara estava com uma palhaçada aqui. Ai, ai, comunista, apresenta os comunistas, vou comunicar o comandante Justino Alves. Ficava assim, eu não tinha certeza de que ele ia botar para que era isso. Eu ia fazer uma entrevista no Canadá. Mas, eu comigo. Eu disse isso comigo. Esse sujeito é um posto. É um posto. É um posto. Comunista. Fiquei assim, eu não tinha entendido aquela pessoa. Eu falei, comunista, vai comunicar o comandante Justino Alves para a sua prisão, não sei o que, fugir do país. Eu pensei, ele nem sabe o que é o ministro. Ele disse isso, muito é verdade, eu não disse. Ele tinha nitividade comigo. Ele ia com a gente que tinha atrás de um beijo para conhecer ele. Aí... O cara ligou, jantar para o coronel. Aí eu nem rio dele com aquele sujeito. Ficou para o coronel, porque eu pensei que também, depois vem o medo. Ficou para o coronel. E aí, naquele entanto, eu não pensava que o negócio pegava as prontas. Aí... Ele disse... O senhor me importou. Aí eu... Aí ele importou, o senhor me importou. Ah, você é comunista, me respeita. O senhor me respeita bem. Aí, como é que ela me perguntou? Paulo Correiro, leve esse comunismo lá para a cela. Aí eu fui para a cela. Aí ele perguntou o coronel, mulher passando assim. Você não está pensando em jogar na Assembleia? Cuidado aí, você vai salvar o que vai acontecer. Você quer levar aqui os restos do jeito que você lá na Assembleia? Você vai dele, vai salvar para você. Ele chegou lá. Estávamos presos. Os exigentes presos da Paraíba. O Oliveira Oliveira, o grande segura. Uma das grandes seguras que você viu. Pedro Azendeiro. A sergente tinha vindo dele. E esse... Esse... Aí... É... É... Ainda é ... Ou 만들 três anos. É uma palavra. Que é deveria colocar. É um ... É um素 da danada. É um significance. É um... É idade. Não expl stakes? Eu não sei se é isso, eu nunca vou fazer o negócio. Se eu fizer isso, eu não sabia. Eu vou chamar a opção de dinheiro para dar uma solução. Isso é impossível de vender todo mundo. Eu vou fazer o seguinte, no inverno, a gente bota a cadeia em cima da gente, no inverno, é isso, os povos indivíduos. Eu não paro correr, eu não paro correr. A minha luz, então, eu estou chorando e gritando. Eu disse, mas eu não estou nem gritando. Ah, eu não sou um orgânico, eu não sou. A nossa continuidade, eu falo, claro, eu não paro as pessoas, mas eu não dei de coitado. Então, a criança não pode ficar numa solução dessa, mas por quê? Ele não tinha condições, ele não entendia o que estava ali. Fizesse entender. E depois eu fui para o Recife. Fizesse entender. Fizesse entender. Fizesse entender. Deixa eu só, desculpa, para não perder o fio da minha vida. É... Você, antes da prisão, chegou a ter alguma reunião da congregação da sua... Essa é a vinda parte final, logohn como bom. Fizesse maior. Não sei se, o seguinte... Não sei se, tem até... Não, tem muito detalhe. E até eu queria... Tem... Por, a minha, o seguinte... Isso é uma problema, a obra que estaria nesse... Trabalho que eu me fez... É muito chato, nessa... que é preciso ser abatado. Meu Deus, cadê o titular da economia? Eu não era titular, eu sou caderno. Eu sou caderno. Eu sou caderno. Só que eu sou caderno. Só que eu sou caderno. Se é Paulinho, assumiu o diretor, assumiu o diretor na universidade. Combinou quemoi, eu gostou. Mas você gostou. Eu gostei. Eu dico se detendo aquilo. Para inacionar minha casa, e o titular é gostoso, e o senhor é convidado. É teu cabelo. É teu cabelo. O senhor está convidado para você ser acadêmico e torcer com a minha. Aí eu estou dizendo. Você tem a admissão deles? Não. Tem a admissão deles? Não. Por exemplo, como é que eu posso assumir uma cadeira, um pouco quadrado, um pouco quadrado. Não foi dividido. Ele renuncia. Eu não posso assumir uma cadeira. Não as contas acontecem. Diz, se não, eu assumo. Eu não posso assumir. Só se você trouxer a admissão dele, ou se não, renunça. Assuma. Não assume. E eu estou com a rotada. Eu não sei o meu. Eu não sei. Aquela gente que está em Valandarã não volta mais. O Zé Paulinho disse. Aquele povo que está em Valandarã não volta mais. Ele disse que o povo que recebeu de um lado. Não disse que ele trouxerá. Quer dizer, ele deu a entender que ele recebeu informação do exército. do exército. Que sabia que ele recebeu todos os lados. Olha, a gente sabia. Ele disse, ah, eu estou com a maior. É porque ele tem informações que ele recebeu de um lado. E eu coloquei no livro um telegrama cifrado de justiça. Qual comandante? O coronel Costa Silva, que era o comandante da cidade, que era do maior. E o juiz mandou um telegrama cifrado. Eu pedi para o cifrado. O cifrado é só eles inteiros. Entendeu? E eu consegui recifrar um dia o nome da pessoa de mim, um dia é um nome que eu tenho que ter a discreta da discretação. Primeiro, tem mal com segredo. Na discretação ele diz, toma cuidado, permaneça e comunicar com esses prisioneiros, porque em qualquer momento nós temos decisões que vem do Brasil a tomar. Não falo de precisão, mas falo assim. Mantenham férios e comunicados. Porque não podia perceber que o mundo é uma cidade. Qualquer decisão relaciona a esses indivíduos. Além de Zé Paulino, quem você caracterizaria como colaborador na faculdade? Por exemplo, a Mauro Imasconcebe. Qual a participação de Mauro Imasconcebe, que depois sucedeu Zé Paulino na direção da faculdade? Em relação ao regime. O que é o seguinte, eu não posso calcular. Agora, esse quadro, esse cara que eu comprei, eu comprei direto. Quer dizer, com vontade de pôr... ...pôr... 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 Mas... A Mauro Imasconcebe era produção também. Se mentalizou que você fugiu disso, porque é o seguinte, já quando estava distante do acontecimento, eu estava bem fugindo do quadro. Um livro pequeno. Um fone que esse quadro ficou... ...que ele estava chamando a mim, que ele tomou o controle. E era escutando uma cadeia comigo e eu baixei. Mas, para o resto, eu podia até evitar saber. E quando ele... ...a degradação jurídica. ... Você chega a ter um ponto assim... ...o eu que escritou, sou um observador. Você chega a ter um vídeo e depois você tem que perguntar. ... ...como somente... ...como somente... ...como somente... ...como ser tão frágil... ...muitas vezes é tão melhor que você não olhar... ...por outro. Isso é um momento. Isso é um momento assim... ...esse momento de... ...de... ...esse momento assim... ...transfigurações fóricas... ...como... 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 ...como somente... ...se eu botar o seu lequinho... ...essas energias... ...ai eu vou ficar... ... 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 A gente se acararado, a gente começou, se acararou, eu quero arrastar um general, um colapéu, um afirma que comandou no processo, porque esse miserável que quer se acabando, rastejando com um monte de miserável, pelo menos, apelejados. Porque é muito assim, é muito maligno, chegar hoje e apelejar os que rastejaram é muito duro a mim, porque você conhece que ela viu daquele quadro, do fagelamento moral. Fazer aqueles filhos dos miseráveis, que viver que muda, é triste para o meu Deus. Mas você não acha que... A ditadura, ela teria durado tanto tempo se não tivesse esses operadores aí, eu sinto muito longe, você viu o setor pronto, de comandantes, de generais, dos imitadores, sinto aqui, da América da Latina, de qualquer parte do mundo. Mas não pensa pra citar os filhos. Porque se eu, outra vez, for o primeiro ministrado, não sei se está aqui, é um processo, pelo amor, para eles, a família, o público morreu, outra família e tal. E se, pois, não, o coronel ex-general, eu não tenho que ser necessitado e público. Agora, você pode olhar no território, no discurso aí, no Brasil, no Brasil, no Brasil, qualquer parte do mundo, eu estou com menos grandes. Que mandaram, coronéis, generais, retores, como o Guilardo Matins, mas não peço nunca que eu nada com a batalina, mas murcho, os pobres que faquejaram novamente. Como se deu o seu retorno para o Guilardo? Passado nesse momento, um presão, amistir, 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 amistir. A sala de aula. A proposta do Amistir veio quando nós, em 1979, amistir, mas é ficado, amistir, com todos nós. Não conseguiu retornar para o Guilardo Ant kids' 79. João de Pino ofereceu o Caio do Comitê de Justiça aqui, e foi também em troca do João Frito, que a Pino, eu sou o João de Pino. Eu mandei ele até com esse governador, eu fico muito sensível para o senhor. O senhor me amistiar, o Caio do Comitê de Justiça, mas eu quero pedir o senhor uma coisa, eu quero pedir para sempre, para sempre. Aquele estilo que o senhor vai me perceber, eu conselho a todos os funcionários do Estado do Brasil, só sempre para sempre. A punição da minha amistia, quando eu tenho justiça, é que todos sejam amistiados, por decisão benevolente do governo do Estado do Brasil, e eu tenho muito dinheiro da história, eu tenho muito dinheiro da história. Se eu tenho dinheiro da história, se eu tenho dinheiro da história, eu tenho muito dinheiro da história, é o cidadão que agora vai acontecer. e a vida humana, como eu disse no livro Fernando Bono, se eu não sei o que agora, eu não vivo hoje com o pensamento mundial, a vida humana é muito, é aquilo que é muito rápido, é a passagem da vida, tem que ser marcada com um certo acostume, é o comportamento. Aqueles que sempre se acomodaram, com o outro, 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 eu acho que, não pode deixar um exemplo, não é que eu, não era assim, eu vi isso, não pode, é um tomate. Desapaiar tudo, porque é só um julgamento da história. Não pode saber, é por alguma coisa que muito, eu falo mais, não é um grundado aqui, não tem como os coronelos, o coronelio, o capacelo da Irrela da Cris, não tem como o latimuniairo, não tem como o latimuniairo, não tem como os militares do Brasil, não tem como os militares da Argentina e do Chile, que limpa na internet, não tem como os ditadores da República, Mas aí eu sempre procurei, trazendo a história, esses estandes de verdade. É uma biografia dessas que hoje eu estou muito medo de me esquecer dessa biografia. O que eu penso na biografia? Por quê? Porque é difícil ser um filme operar uma biografia. E você colocar aí na internet, se você usar a internet, diz tudo. Mas aí, eu estou no Chile, estou falando no Chile, contra o Pinochet, colocar um episódio. Em 1987, nós estávamos participando da Comissão Internacional contra o Pinochet, parlamentar do mundo todo, para organizar o sistema, para desmolarizar o Pinochet. Foi uma estratégia mundial de maior alunos. Vamos faquecer o Pinochet para deixar ele... Vamos minar. Minar. O ditador, você mino devagar. O ditador, você vai ser mino, né? Pelas pernas. Vai minando, ele sofreu desequilíbrio. Quando nós voltamos, conduzindo pela grande liderança chegando aqui, que era a casa do Pinochet, que organizou para a patrocação nossa, como foi a nossa turma, nas guerras, na Itália, na Espanha, nós organizamos o Congresso Mundial, e o Pinochet, e o Pinochet, há alguns filizamentos que está citando aqui, para nós nos convergarmos para participar do nosso Congresso Mundial, parlamentar contra o Pinochet. O Congresso de fachada era... Congresso de fachada, não vinha para minar o Pinochet. A Cibreia parlamentar... Estou lá, não está aí. Não sei se... A Cibreia parlamentar pela liberdade, pela democracia, porque eu não sei, nada do Pinochet. Quando chegou lá... Não está ali, não está ali, não está ali. Está ali, não está ali. Eu sei isso. Eu sei isso. O Pinochet, ele pôde muito perto, e fomos visitados, eles foram os presos, na carreira, ...dateminamente. Estão, até mesmo que na Família, o Ministério do Corte nos da preso, na região ele, na prisão da Copaola, nojetário do Meirelles, na prisão lá em Santiago. E nós chamamos ele de concentrado. Não admitia o visível nosso ao local, a visão dívida. Aí nós fomos marchando. Do hotel onde nós estávamos, pela rua, a marcha de 180 hectares. Depois de um universo de Chibu, aí quando eu sei, e nós chamamos ele de concentrado. Eu não sei o que é o hotel. O hotel, quando eu sei o que é o hotel, a gente ia sair no cinema e plantou. Nós fomos alcançados por causa de uma gênera. De qualquer um. Não quis dar nada. Isso aí se espalhou no mundo todo. O Tala, o Flamengo Santos. Ele tinha jogado gás de uma gênera na gênera dos tetapos. No mundo todo. Ele estava lá no hotel. Então, conclusão. O trabalho que nós fizemos. Linar. A estrutura dos editadores. E a de uma igreja da Sabalá também foi outra. O Salazar. Essa foi pior. 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 Não a tão apete. Porque a gente gosteira, a gente tem uma apete. Apete. Hotel. O PRINSA. OItaliã. O IPENSA. O Connie está lá. O ITALIAN. Eu estava lá. O PRINSA. Vocês. Então, um lugar não CHEGO. Mas a outra, o Salazar não foi, acho que eu ia estudar, foi de um novembro para mimar o Salazar. Para minar, sim, de um ano de sal, minar sim, estudar essa estratégia para ir minando, organizar greves e impugná-lo. Agora é o setor mais fácil de dar para ele, depois de organizar greves. São os sistemas ferroviários brugueses, saindo de pouco para de pouco, quem tinha as condições de liderança que saíam, dos três saíam. Bilboa, Corimba, Salamã, Bilboa, nós tínhamos as lideranças livres de ferroviários, sindicais, que tinham os cômodos, que tinham as lideranças. Nesse ponto, eu estou com a atenção, eu estou com a atenção, eu estou com muita dúvida. Como é contar com essa liderança? Então, nós estávamos em Paris, no Alto Pinal, o Mário Soares, eu tenho que ir ao Salazar, para fazer a minação do governo do Salazar. Isso foi 70, setenta e não nem o setor de coisas. Esse foi um trabalho daquela cidade, não seguirmos. Deixa eu falar como é que a nossa sociedade a gente finançou a gente, que eu quero dar a palavra. Mas foi também um trabalho diferente que a gente montou, conseguiu montar a organização e vir na Espanha para publicar. Essa foi a duas participações que nós tivemos, um processo mundial assim. Incognitivo, mais cognitivo para ser possível chegar lá e possível da prática. Não conseguia, não conseguia, só conseguia encaminhar os seus planos. Passou lá, não conseguiu, conseguiu. Viu, conseguiu chegar lá com os assessores deles. Os meus assessores, eu era mais ou menos o Claudião Juliano. A minha presença, eu era quase uma presença. Ele jogou na figura de 2008, que eu faço uma grande presença de assessores do governo. Ela joga. Essa política de jogação mundial, eu não entendi o mundo passado. E a gente viu um revolucionário nato. Só falava de uma ordem de liberdade como... Que país, 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 país. A frente de luta na África. Um revolucionário, na época ele era um ministro do interior. Mas, por que importava o ministro do interior? Ele estava pensando em movimentos mundiais. Na África, na América Latina, na América Latina, na América Latina, na América Latina, no Sul. Ele não era revolucionário nato. era o que ele estava sendo construído. Ele não tinha visto muito. A gente vai começar a ter o artigo, mas não sai, né? Tem alguma questão? Deixa eu fazer uma última pergunta. O senhor falou... O que você gosta desse? O papel é aquele... O senhor gosta da história? O senhor é historiador, então. O senhor é historiador? O senhor é historiador? Ele não tem história já. Eu não quero saber, eu não quero saber, se você mudou as insumas. Mas, voltando um pouco a uma passagem que você mencionou a possível informação, que é do José Paulino, de que vocês poderiam ser fuzilados enfermando o Foró. Hoje, passados 50 anos, na sua avaliação, por que é que você se foi informado? Júlio, Júlio disse uma vez, eu achei que era até homenagear o companheiro do Conselho de León, uma das grandes circunstâncias que eu consegui nessa tempestade. Muito apagado, Francisco de Palma de León. Júlio de León, 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 Júlio de León. Oograma de León era assim, cheguei, que tem muita coisa dos fileiros часть. E, era sem files. Quando Júlio de León dizia, olha aqui do truly 중. Nós estamos ali, ou vamos sair, ou vamos ser lucidados, ou vamos sair e se abraçar com as pessoas. Ou saímos daqui mortos, ou não atacados. Aí nós ficamos assim, eles só não conhecem, uma forma de não ser lucidados. É o medo que eles têm, que viriam, porque eles estavam muito inseguros, de que poderia haver uma contra-reação naquela época. Abril, maio, poderia haver uma contra-reação. Então eles estavam inseguros. Porque eles pensaram que, ah, está aí o trabalho desfaticado. Eles pensaram que, ah, mas quando está... Não. Eu não costumo matar o trabalho da minha vida, não sei se lembra. Dentro daquilo que você não está se acostumando. Não. Quando eu estava aqui hoje, eu não estava isolado. Dentro do quarto, eu era isolado, dentro da sala de cima. Não saía. Não saía assim. E o que aconteceu? Foi só, assistiremos, fizemos mais, né? . E no sindicato dos bancários? Não, não está na hora. Então, estava nas quatro. Digitamente, que é o capitário da Pernambuco. A Silêncio, Figueiredo, Águia. A Raiz, seja agora no caso de uma situação. Os outros chegaram depois, não há, não há. E o da Lula? Então, foi assim, uma fonte, um comunicado, aí comunica com o caderno, não se lembra dessa. Ah, antes de chegar, isso aí, pode estar assim, comigo para ir. Quando eu estava, já no primeiro, na setembro, eu estava assim, uma joia de cima, eu estava assim, a cara, nas paredes, na velha de cima, minha parede, eu estava no comando militar, no ensino, eu não me apresentei, parecia que eu estava sendo de mim, ele disse, eu sou enorme, não sou quer, papá, aí eu lhe ensino para o lado, eu roubava o seguinte, óbvio, esse canal é para ele, é para o ensino, para o ensino, vamos trabalhar no comunicado, você, desde o ensino, quer o comunicado, quer o papel da velha, que ele puder, pode ser pular, porque eu tenho um nome para o meu pai. Eu dizendo assim para o meu pai. Eu não sei o amor, eu não sei. Nessa hora, você sobe no choque, tão grande. É um medo tão fuzilão, tão paciente, assim. Que você, a personalidade do mundo, você sai do mundo assim, a sua normalidade mental se transforma assim. Em alguns instantes, você é individualizado. Em alguns segundos, você passa a sua produção de normalidade biológica. É individualizado. Em alguns segundos, você passa a ser individualizado. Ele é individualizado, aí você fica assim com medo. A natureza é indivíduo, que eu faço esse mundo. A natureza é tão perfeita. Se aquele medo demorasse cinco minutos, eu oxido o medo. Se o suelo ficasse idealizado, se o suelo não desce a você, a... a... o anteparo... do medo... esse cabelo. Se o suelo cabelo. Se o suelo cabelo. Se o suelo cabelo. Se o suelo cabelo. não tem salvo antes dos quadrados. Se o suelo cabelo. eu teria mais? Esquecimento... todo é descrito digestivo. É um secretivo. É o seguinte... diartizado, infantilizado. Aquela aula. Eu fui produzido. Da... a base militar e aeronáutica de Impura. 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 Quando sabe. A base militar da aeronáutica crashed dementia. Impura. Impura. É Impura. É Impura. e eu... você chega na classe aí eu... não vai para dar a rodada não vai ser assim vamos para os nossa canalha, bota aí bota aí o pilotão bota aí o pilotão bota aí o pilotão e o professor se viu eu não tive nada nada o que fica assim no pilotão assim na parede aí depois eu puxei lá em cima viu que o major filho do major vale nada um companheiro e ele era velhador e disse bota os comigo? vai tomar uma rocha meus parabéns papai, papai eu... eu não mandava muito certo e ele dava nada disse que o senhor foi herói e herói do mundo naquela hora eu estava muito avisado como eu vou dizer muitos heróis passam a história naquele instante você veste no capítulo de herói você não é herói não é herói era muito bom ele dizia aqui não é herói do que é comida carrega ela disse que o senhor não é herói o que é comida carrega A própria pessoa vai fazer o comunicado, você sabe do que significa. Então, olha as partes e partes, então, libertado do medo, daquele medo que tinha. Um outro dia, passou o medo. Aí o outro dia. Aí o medo. Então, na hora eu olhei, quando ela mexe na janela, eu vi o acervo. Sabe, quase uma outra coisa. Começou, aí o medo. Saí da idiotia e vi o medo. Você fala, olha, como mesmo, o que é que eu vou fazer com você? Você não vai vir aqui. early, depois eu não vou fazer. Mas eu tenho medo. O que é que eu vou fazer com minha vida aqui nessa hora? Agora se mesmo, agora você não vai. 3 horas, 10 horas e porque eu não vou fazer. Aí eu dei uma saída, não sei ver. já estava me demorando para ficar doido, como evitar ficar doido, grande mundo era para você, você está na fronteira da loucura, como essa fronteira está se aproximando, você sabe que é verdade, daqui 10 horas você vai comentar, o que é que eu vou fazer, vou ficar doido, essa camada vai matar todo, disse, vou fugir, vou fugir dessa loucura, é muito estranho, está muito atuado, fugir da loucura, disse, o que é que eu vou fazer, só ter uma coisa, só ir, meu filho, meu filho, meu filho, a reação, o que é que é a reação biológica, a natureza pode colocar no cérebro, e você vai agendando o fundo, o cérebro de carreira, o retrato, e a faixa de pensamento, eu vou trabalhar esse fogo, eu vou comprar esse fogo no fogo do medido, deixar ele reduzido a nada, vou deixar esse fogo reduzido, vou refletir mental, se eu não conseguir isso, eu vou ficar doido, gravemente, o dinheiro está a seram, o cérebro de carreira, lot annat, voicalhana, o noç Coatão, eu vou ligar assim, foi uma friendsinha, com a direita pela esquerda pela direita, quando você é umaição cantor de carreira, na direita pela direita, para a direita pela direita da diretoria, acalha, con patterns, dá-se saber o que foi, a gente ia socorrer esse fogo, tudo está quebrado mesmo, quebrado porque o corpo não tem mais somente, não tem mais faltas, Aí você cai de cansaço, do cansaço, do amor de você, você cai de um bar, do seu adomínio, quando está embaraçado, quando você está no seu corpo. Quando você ocorre o momento, ela também é gravada. Quando você levanta, é isso. E assim, no fundo da mão, é para o medo. Esse medo tem um momento interessante. Talvez você fique corajoso, não, em uma história, uma história que tenha menos, que tenha médico, que assim, toda vez eu venho comigo, assim, de cobote, espantados. Eu queria sair daqui, eu queria comer justo, amassar justo, e dizer, justinho, tu é tão grande, assim, reconvenado. Eu tinha, assim, muitas comadinhas, vacinava. Eu queria ver o Justino também. Justininho, aquele que me ensina. Oh, Justino. Aí depois, isso é a comadinha para mim. Em alguns momentos, fraqueja. Você vê a história de Cristo, Jesus. Pau, pau, pau. Pau, pau. É da matéria. Pau que afoxou-se todo dia. Vem confidente. Vem confidente, o povo precisa afoxar. Aí você fala, na do Senhor do Cristo, pô, nem me obriga. Aí, vai eu avalar. Mas essa é a comadinha, que o mundo não é passageiro, ele é o que eu vim apontar com você. Você pode. Você também, vem com boa. Correndo de Whenac, essa camara não fatal, Eu bato em mim, se eu for ver os lágrimas, quando eu for, pego em mim, faça qualquer coisa no meu filho. Também tem isso, você morrer, assim, sem nada, e a todos os dedos, eu vou, ó, eu não pareço. E eu peguei assim, uma passarinha, um monte, passarinho do meu filho. Eu estou fazendo tudo, porque eu morrei no do lado desse cara. Eu não consegui, olhe e era, saia no seu osso, estar com a rua dentro de você. É um mundo que você morreu. Eu falei, onde era, então morreu que eu escrevi esse momento, Aí eu fui para duas horas a mais, não sei o que, pela raios, eu passei pela raios. Ah, perdi. Daqui a pouco eu me mandava, eu me mandava, eu me mandava, quatorzezeze. Aí eu partia que eu me mandava, eu me mandava. Eu me mandava. Eu me mandava. Eu me mandava. Aí depois eu me mandava. Sim, não estava ligado. Eu me mandava. Eu me mandava. Eu me mandava. Não pode ser amigo, não. Não pode ser amigo, cidadão falhado. Ele tinha um chão falhado, ele tinha um chão falhado. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, general. Fragilidade, também. Eu olhava assim, eu queria que ele, eu não me engano já não conseguia morrer. Eu não sou general, eu sou major. Eu sou major. Eu sou o professor Marjão de Rio. Estou ouvindo sua ficha aqui. Professor da Universidade Federal, da Ciência do Rio de Janeiro, Cundador da Universidade, Cundador, que é o sustento da Universidade Federal de Ceará. O rico, professor, convidou. Em terceiro lugar, convidou. Deputado de chamar o senhor, deputado de vontade de ver o senhor, que mais vontade. O que é que ele falou comigo? Ele falou que tudo já vai comigo. Ele falou que ele falou, ele disse, o que é que você quer? Como é que está o procedimento agora? Foi aprovado ali que os amigos disseram. Pois, não, não é, se garante. O que é o que eu fiz? Aquela forma, eu era o general, o débil de negar que eu cheguei lá. Eu sabia, eu disse, eu fiz o general do Brasil, é o general, o veto, negar que chegou. Foi o comandante do Marcos, Zé, o Bruno do Céu, o Bruno do Céu, o Bruno do Céu, o Bruno do Céu. Meu irmão aí chegou e disse, ó, foi assim. Eu vi que era para o Telecórdico, assim, e assim. Cadê ele? Eu não tinha nem a minha mente, nem a minha mente. Eu vi que o Lucio Filipe, só que eu disse, pode. O Coiote, o Confão. Naquela época, o Senhor diz assim, ela viva o que era? Coiote, Confão, Tovígues. Que levo Tovígues? É Tovígues, Confão, Coiote, Aqueles livros de vocês. Ele só tem isso na malla. Isso que paga para cá, monta como falar muito, eu não vou paga para cá sem você. muito fofô, Bukjong, Tomics, Tomico do Carvalho Branco, e depois vocês viram no caso, Tomico do Carvalho Branco, Tomico do Carvalho Branco, assim, aí, aí ele, tem que conhecer ele, aí ele me visitar com essas lindas, como é que está aí, com o Coriota aqui, Tomics, você perguntar o meu autor indica, você tá aí, tudo dele, e eu digo, fofô, é uma revista da revista, fofô, é uma composta do fofô, aí, tudo de fofô, mas eu não sei, tudo é que tem por aí, tudo, ele disse, não, ele tá bom, você tá jogando vídeo, eu tenho um livro de pé, não, o filme dele tá pesado, eu tenho um livro, se eu estudo assim, eu tenho um livro de bom, vou trazer para você, o que é chato de fome, muito bem, e eu sei se você pode ficar, ela diz, claro, não traga o meu, não é mesmo, não tá bom aí, não, a minha pesada, aí eles tragam o livro, eu tenho um livro, eu queria ler, eu queria ler, eu queria ler, a Bríblia, sou convosco na ciência, A Bíblia se organizou a ciência, é um livro católico, mas uma interpretação que eles faziam. Eles falaram que Moisés quando atravessou o mar a nele, naquele momento ocorreu nele. Isso é importante. Uma boa lembra que foi na habitação que Moisés ofereceu. Como na habitação. Falou sobre a habitação, explicando que ele apareceu. Mas na mente, os judeus assistiram a habitação, na habitação. Isso é pequeno. Então, aí ele chegou, depois, no passado, importante, maior, tem um novo cartil, tem um novo projeto, se você vai dar uma revista, eu vou escrever, se você vai vir aqui, se você vai vir aqui, se você vai vir aqui, se você vai vir aqui. Tinha um musquista, ele trouxe uma passagem, tinha um anarquista, disse, isso não tem um marquista, não tem um anarquista, né, não tem um, Rochamp, do Fábio, do Gandhi. O Abreus. Eles sentiriam os bichos que me conhecem, id ... aparece com o cra de Bíblia, disse que tem um judeu, que me darnada, eu tomnei um Aí, a gente diz, ops, peraí, eu não pedi para uma nova vida. Eu não estou pedindo a você para lutar para a vida. Você me entende, me entende, me trouxe para a vida, quando quer, bota para ela. Isso que eu estou na artista, eu estou na vida. A Lurinha. A Lurinha. Isso que eu já disse. Pô, nem para mim, tem mais uma perda. Aí, isso no livro tinha uma artista. Do livro do livro, de um capítulo assim, falando como são os anarquistas, errando o indígena, a igreja, o pensamento da doutrina cristã. Aí, quando a Lurinha, eu me lembro dessa passagem. Aí, quando a Lurinha diz, é cristã, é para a cruz, é para a artista. Foi para a cruz, não estava na cruz, ditou. Jesus, não, Deus, Pai, porque ele é um abadouço. Olha, ele assumiu o cavalo, quis ir para a cruz. Ele disse que quis ir para a cruz. Quando chegou na cruz, Pai, porque ele é abadouço. Que negócio é isso? Aí, eu falo na jovem e disse, você viu isso aí? Uma jovem que me cadou aqui. Não vai dizer nada. Ele achou, esse pessoal da queixa, ele diz, ele diz, ele diz, você está bem? E é, está bom? Calma o peso. Mas não existe algo entre o peso e o curto do peso. Não pode existir. É, isso aí é impossível existir. Assim, como se voa a relação? Você não quer desagratar o seu cacereiro. O que é que você achou do Bucarino? Bucarino. Bucarino. Achei que era um marquista, era um marquista. Que, eu sei, era de vida, doutrina católica, cultura, doutrina, religião, tudo isso. A condição de prisioneiro não existe uma liberdade entre o carcereiro e o prisioneiro. É uma subordação terrível, a subordação muito grande, do preso do castrado. Eu sei que tem um subordação ali, só ganha para o médico e o paciente. O subordação do médico e o paciente é muito cruel. O paciente, a doença é grave. O médico é uma subordação. Então, eu tenho medo de que o diagnóstico para ele é que ela nasceu no médico, como se fosse uma cidência. O senhor está bem de saúde, você está salvo, você não vai se soltar, é como você consegue ver o pessoal que sabe. Quando ele diz, a condição de medo do paciente é a subordação do mesmo, mesmo o caceteiro. O que é o senhor? É isso. Eu tenho algumas coisas para conversar, mas essa será a primeira... A gente agradece mais uma vez e, certamente, um depoimento para a comissão, mas eu acho que fica ajustado para a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.